Foi melhor, né? Se pegaram, porque... Pegaram, né? Não, aqui, se o boi acontecer de passar amanhã, vai correr por todo mundo. O boi tá correndo amanhã com a dupla melhor do que a dupla de sérgio aí. Não se engano, não, que a dupla vai correr amanhã, na minha opinião, né? É melhor do que a dupla de sérgio aí, de ventrosa. O boi não corre lá, manda um detalhe. Mas se acontecer do boi passar pelos meninos, corre pra todo mundo. Nenhum boi corre mesmo. Já correu, já correu pra Bia e Pavão, quanto mais pros outros daqui da região. Não se preocupe com isso não. Se passar, porque foi melhor, né? Se pegaram, porque... Pegaram, né? Foram melhor também. Isso é coisa que acontece. Mas lembrando aqui que você só fez postar aí, né? Não é falando nada contra a pessoa que postou o vídeo aí, não. Ao contrário. Tem que fazer zoada mesmo, fazer da mídia mesmo. A coisa do menino que... deixar de parabéns pro menino e gravar aquele duro, né? E nesse instante se acaba, né? Nesse instante, faz só poucas horas. Nesse instante se acaba essa zoada de quem perdeu, quem ganhou, foi-se embora, não deu certo, o carro pegou ligeiro, passado por cima. Nesse instante se acaba. Nesse instante se acaba, se Deus quiser. E a amizade no grupo aí, com quem joguei, com quem deixei de jogar, é o mesmo. Com todo mundo. Isso é coisa de galho. É desse jeito. Bora. Quem perder e quem ganhar, tem que ser amigo do mesmo jeito. Né? Tem que inventar a zoadinha aí um dia ou dois. Pronto. E a amizade é a mesma. Isso é de jogo. Isso é que nem em Barai. 11 de dezembro, lembro com certeza. Em 2018, conto com firmeza. Uma turma famosa.